O Osvaldo vai para a jogada, rolou, bola no meio, tem a chance, o Japson limpou do 1 para o Fábio Santos e bateu para o gol! Gol! Japson! Gol do São Paulo! Ele comemora, vibra o São Paulo, abre o placar, gol arrancada do Osvaldo, muito bom! Gol, arrancada do Osvaldo, rolou, a bola passou, o Japson limpou o Fábio Santos, tocou firme para o fundo do gol! Mais uma vez para você ver como o Japson chega bem, depois do belo lance do Osvaldo! O time do Corinthians inteiro foi para cima do árbitro Leandro Vizio Marinho e só podia, só pode estar reclamando daquele lance do Alessandro aqui no meio campo. O Japson fez o quinto gol dele com a camisa do São Paulo no campeonato paulista, 1 a 0, 5 minutos, terminou. Aquela maldição do clássico sem gol! Boa bola para o Danilo, trouxe para o pé direito! Gol! Lindo gol de Danilo! Gol do Corinthians! Uma bola bem lançada, o domínio forte e o chute de pé direito confiante, seguro, indefensável! E bola do Danilo, empata o jogo do Corinthians do Morubi! É, nos melhores dias de um Danilo decisivo! O segundo gol de Danilo, camisa 20, tudo igual no estádio do Morubi! Golazo! E o lance vem da câmera de trás, né? De trás do chute dele, o Rogério não dava para ir, até porque ele não foi. A bola vai saindo do goleiro, vai subindo e cai lá no ângulo, numa curva, não dá para ir. Autorizado, pé direito, bateu! Gol! Alexandre Pato, gol do Corinthians! Ele bateu firme, bateu bem, o Rogério caiu para o lado esquerdo, já percebeu.